Brigador Lu, Apocalipse 16 Eu tava morto, mas sei que hoje vivo Duas décadas do hip hop, tome meu fruto Eu sei quem sou, sei de onde vou Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Ao som da sua voz minha alma floresce Frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra, seca, germina, copa bonita E sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não sufocou Sou a árvore de bons frutos, se foi Deus quer que plantou Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que estão em várias missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários vários quebradas estados E é sempre um prazer poder revisitá-los Uns tão brotando, outros já tão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas tão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós chefão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, tanto amor, onde chego, levo paz É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais Minhas letras são plantas medicinais Sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais Elas curam drogados que evitam abortos Aliviam cansaço, plantam sorrisos em rosto Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem abre pra caramba Tem várias lá em...